Bem, pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar com a evolução tecnológica na vida do ser humano. Bem, algumas questões para refletir antes, deixa a gente começar a trabalhar com esse tema. Gostaria que você tentasse se lembrar da sua vida há cerca de 10 anos atrás. Você considera relevante e importante para o seu dia a dia o processo evolutivo da tecnologia que ocorreu neste período? Eu, particularmente, considero, por exemplo, em 2009, em 2008, por aí, é que os smartphones foram lançados, popularizados não, lançados. Então, há 10 anos atrás você não tinha contato com o smartphone, com acesso à internet, com aplicativos. Hoje, eu não vejo a minha vida sem um smartphone, sem os aplicativos, sem utilizar o WhatsApp, sem utilizar as redes sociais, sem verificar o e-mail. Hoje, eu não consigo me ver. Eu imagino que vocês também não devem se ver sem um smartphone. O que aconteceria se, de repente, você tivesse que conviver sem os aparatos tecnológicos existentes? Imagina se você não tivesse um smartphone, se você não tivesse acesso à internet, se você não utilizasse, por exemplo, um computador, se você não tivesse acesso ao Internet Bank para fazer suas transações bancárias, pagar suas contas. Imagina se você não tivesse o WhatsApp, uma forma de comunicação. Isso seria, o impacto seria muito negativo e a vida das pessoas se tornaria muito difícil, como era no passado. Você se considera preparado para utilizar a tecnologia presente atualmente ao seu redor? Eu imagino, como nós somos estudantes, que atuam profissionais da área de informática, eu imagino que, para nós, isso aí não seja um problema. A gente gosta de tecnologia, a gente tem uma tendência para a tecnologia, então, a gente, normalmente, a gente se sente preparado, a gente não tem medo, né? A gente até tem interesse em aprender novas tecnologias, né? É tudo que vem para facilitar as atividades cotidianas, a gente tem interesse. Mas, essa pergunta é mais no sentido assim, às vezes, tem colegas, alunos que ainda não, tipo assim, estão tendo um primeiro contato com a tecnologia, né? Então, essa pergunta é mais nesse sentido assim, né? Mas, vale lembrar que isso não é um problema e não vai ser um problema, né? Tomando como base os sistemas computacionais, né? Que a gente fala de computador junto com o software, né? Utilizados por você, você considera que eles sejam de fácil utilização, né? Isso é uma questão também muito pessoal, né? Hoje, por exemplo, um smartphone, ele é de fácil utilização? Depende, né? Se a pessoa já tem um contato com a tecnologia, sim. Mas, se a pessoa não tem, não é tão simples assim, né? Por exemplo, meu pai, meu pai não tem smartphone, né? E, para ele, eu tenho certeza que vai ser uma dificuldade muito grande se ele tiver interesse em aprender a utilizar um smartphone, né? Então, umas questões que a gente precisa aí refletir a respeito desse tema, né? E, no final, eu vou mostrar um pouco por que que a gente colocou essas questões no início da aula. Então, próximo slide, só um minuto. Deu uma travadinha aqui e voltou. Bem, falar um pouco sobre a história do computador, né? Isso é para a gente nos posicionar da onde que surgiu essa máquina tão importante, né? Que tanto nos ajuda hoje, né? Cerca de 3 mil anos antes de Cristo, né? Você tinha lá o ábaco, que era uma ferramenta para fazer conta. Só para lembrar, um computador, o objetivo principal de um computador, seja um computador antigo, seja um computador novo, é fazer operações aritméticas, né? E isso que é a principal função do computador, né? Realizar operações aritméticas e operações lógicas, né? Então, o computador, ele nasceu dessa necessidade, né? De você calcular as coisas. Então, você tinha um ábaco aí que já fazia operações com números decimais, né? Depois você tem a régua de cálculo, que foi utilizada na engenharia. Você tem essa calculadora mecânica, que fazia contas. Ela foi proposta por Pascal, né? Ela é uma máquina de operações aritméticas, né? Fazia operações de edição e subtração. E ela era uma máquina mecânica. Você não tinha eletricidade. Você não tinha eletrônica nessa máquina, né? De 1642, né? Depois, ainda nessa época, né? Em 1671, você tinha essa calculadora universal, né? Que também fazia contas, operação de edição, subtração, multiplicação, divisão, né? Um aprimoramento da máquina de Pascal. Depois, em 1801, você tinha uma máquina que, na verdade, ela não fazia conta. Ela era uma máquina de tear, né? De trabalhar com tecido, né? Mas que teve um impacto muito grande, né? E foi utilizada aí na época da Revolução Industrial, né? Ela era uma máquina mecânica, só que ela era programada. Você poderia programar ela para ela fazer alguma operação mecânica, né? Em 1833, você tinha aí o calculador analítico, né? Ela foi proposta por Babbage. Essa invenção não chegou a ser concluída, mas ainda assim, Babbage é hoje considerado o pai da informática. E era também aí uma máquina mecânica, né? Para fazer contas, né? Para poder calcular, né? Resolver esses problemas matemáticos, né? Bem, em 1801... Opa, eu repeti aqui a máquina de tear... Eu repeti a imagem aqui, né? Na hora de copiar aqui, eu me perdi. Não, mas aí tem 1880, a tabuladora do censo é uma máquina que ela foi utilizada para calcular as informações do censo. Isso facilitava, né? Você teve aí uma redução de 70% nessas informações do censo, né? Essa máquina é de 1880 a 1890, né? Em 1936, aí você já tem uma máquina que faz conta que já é um componente que utiliza a eletricidade, que utiliza componentes eletrônicos, né? Essa máquina, ela foi criada por Alan Turing. Alan Turing, ele é considerado o pai da computação, né? O primeiro computador eletrônico programável, né? Você poderia fazer... Você poderia criar um programa, né? E esse programa iria direcionar como que os cálculos seriam feitos, né? Que basicamente o que um programa faz é isso, né? Um conjunto de instruções que põe aquele hardware ali para funcionar, que controla aquele hardware, né? A Alan Turing, ele teve uma contribuição enorme para a área de computação, né? Com um modelo teórico que era a sua máquina de Turing, né? Essa... A máquina de Turing, ela é amplamente utilizada na área de teoria da computação. Até os dias atuais, você tem disciplinas na área de computação que trabalham com a máquina de Turing, né? Então, ela é amplamente utilizada. Turing é considerada aí o pai da computação, né? Dessa... Por quê? Porque ele propôs um computador, ele demonstrou a existência dessa questão de algoritmo, né? Depois ele fez uma proposta que... Alguns programas que você não pode construir um algoritmo para resolver, né? Então, ele foi um estudioso inglês que a gente considera que é o pai da computação. Em 1944, você tem aí a implementação de um computador eletrônico nos Estados Unidos, que é o Mark I, né? Ele foi desenvolvido numa parceria da Marinha, a Universidade de Harvard e a IBM, né? Que também fazia operações aritméticas, né? Por exemplo, uma multiplicação de um número de dez dígitos chegava a demorar três segundos. Esse é o Mark I. Em 1945, John von Neumann, né? Ele formalizou a arquitetura de um computador. Como que seria a arquitetura de um computador? E essa arquitetura, ela é utilizada até os dias de hoje, né? Você tem a memória, no caso a nossa memória RAM. Você tem uma unidade de controle que busca dados da memória e joga na unidade lógica e aritmética, né? Para poder fazer as operações lógicas e aritméticas e você tem aí os dispositivos de entrada e saída, né? Essa que é a ideia. Hoje, um computador funciona dessa forma, né? Você tem memória RAM, você tem a CPU, né? A unidade de processamento central que tem internamente a unidade de controle e a unidade aritmética e lógica, lógica e aritmética. E você tem o dispositivo de entrada e saída. Por exemplo, o monitor é um dispositivo de saída. O HD é um dispositivo de entrada e saída. A placa de rede é um dispositivo de entrada e saída. Então, o conceito, a arquitetura de um computador, ela foi definida por John Von Neumann e ela é utilizada até hoje, né? Você, por exemplo, você carrega um programa hoje, quando você abre um aplicativo, ele vai para a memória RAM. E o processador, você tem uma unidade de controle que busca as instruções na memória RAM e executa na CPU, né? Em 1946, foi criado o ENIAC, né? Que ele foi um projeto do Exército dos Estados Unidos, que ele realmente é um computador, porque ele era mil vezes mais rápido que o Mark I. Então, a gente considera o ENIAC como sendo aí o primeiro computador concreto, né? Que foi utilizado com capacidade, com poder de computacional, né? Assim, um breve resumo da história do computador, dividindo em gerações, né? Você tem a primeira geração do computador, que ela foi de 1945 a 1959, que tinha o ENIAC, o Mark I, né? Eles usavam válvulas eletrônicas, né? Computadores que ocupavam um prédio inteiro, esquentavam muito, eram lentos e enormes, apesar do ENIAC ser muito mais rápido que o Mark I, né? Você tem uma segunda geração de computadores, né? De 1959 a 1964, nessa época aí você teve a substituição das válvulas eletrônicas pelos transistores, né? Os transistores, eles têm uma capacidade, o seguinte, a válvula era muito grande, o transistor muito pequeno, né? Essas operações lógicas e aritméticas que acontecem na unidade, na CPU do computador, elas eram feitas pelas válvulas eletrônicas e com a criação dos transistores, elas passaram a ser feitas pelos transistores. Na verdade, os transistores, eles são componentes eletrônicos, né? Que são chaves, que você, na hora de conectar uma chave na outra, você pode criar uma lógica ali que faz uma operação aritmética, né? São, por exemplo, dou um exemplo aqui das portas lógicas, né? A porta NEND, a porta NOR, a porta ENDI, a porta OR, o inversor, são exemplos de componentes eletrônicos, são construídos a partir de transistores, né? Então, essa segunda geração de computadores já utilizava os transistores para a CPU, né? A unidade lógica e aritmética já era construída por meio de transistores. Depois, você tem a terceira geração, que aí vai já na década de 70, né? Que aí, esses transistores, eles, aí vão com o conceito de circuitos integrados. Um conjunto de transistores forma um chip, né? Um circuito integrado. E isso aconteceu na década de, da década de 70, a concepção de circuitos integrados. E, consequentemente, uma redução de custos e um aumento no poder computacional. E tem também, na década de 60, 70, o início da utilização de sistemas operacionais. O que são os sistemas operacionais? Você tinha os programas que eram feitos pelos programadores e você precisava de um, de gerenciar a execução desses programas. Qual programa vai ser executado em qual tempo, né? Você precisava de ter um outro programa que controlava os programas que iam ser executados. E esse programa que controlava os programas que vão ser executados, denominou-se sistema operacional. Sistema operacional, na prática, é isso. E hoje, por exemplo, o Windows, o Windows 10, o que o Windows 10 faz? Ele controla os programas que fazem parte, que estão instalados ali na máquina, né? Então, você abre o navegador, você abre o Office, você abre, você quer ouvir uma música, você quer editar uma foto, você quer trabalhar num projeto. Esses programas ficam abertos e o sistema operacional controla a execução desses programas. É assim que funciona, né? Então, o conceito, a concepção do sistema operacional foi na década de, final da década de 60 e década de 70. Desculpe, década de 60, né? De 1964 a 1970 é que eles começaram a ser construídos. Aí você tem a quarta geração dos computadores, que aí vem o conceito de miniaturização dos circuitos integrados, dos chips. Aí os computadores começaram a ficar bem menores e aumentar a velocidade, né? Passou para a casa de nanosegundos o poder de processamento das operações. Consequentemente, a quarta geração é a atual, né? É a geração atual. Até hoje você tem computadores que seguem esse modelo, de chips pequenos. Algum computador hoje tem esse conceito, né? Aí veio a quinta geração. A quinta geração, ela já não está relacionada à evolução do computador. E sim a evolução do computador não relacionada ao processamento. E sim a conectividade, né? Hoje, por exemplo, um computador sem conexão, ele não é útil. Você precisa de ter um computador conectado em rede. Você precisa de ter um computador conectado à internet para que você possa utilizá-lo. Não faz sentido você ter um computador hoje stand-alone, né? Sozinho. Não faz muito sentido. Então, a quinta geração, a ideia é essa conectividade dos computadores. Computadores conectados em redes, redes pequenas, redes maiores. E, consequentemente, essa integração das informações. Então, uma linha geral a respeito da história do computador. Um pouco mais de detalhe do NA que até os dias atuais. O que aconteceu, né? Você tem na década de 50, 60 e 90 os miniframes. Em 1961, você tem esse IBM 7030 que ele já usava os transistores, né? Em 1966, você tem um IBM 360 barra 91, que é um dos primeiros computadores, né? Que você permite essa programação do processador por meio de microcódigo, né? Uma espécie de assembly que você escrevia e aí você conseguia programar o computador, né? De 1971 a 1980, você teve aí os primeiros computadores pessoais, né? O que é isso? Os computadores, eles não eram para uso, né? O propósito geral. As pessoas não tinham computadores. Quem tinha computadores era o governo, né? E as grandes empresas, né? Na década de 70, de 1970 a 1980, os computadores, eles passaram a se tornarem populares, né? As pessoas começaram a usar computadores, né? Essa que era a ideia por trás aí. Em 1975, a gente considera que o Alter 8800, ele foi o primeiro computador pessoal, né? Em 1975, então, a gente pode considerar que o primeiro computador o que as pessoas tiveram acesso foi o Alter 8080. Então, só uma observação, o Bill Gates criou a linguagem BASIC, junto com um outro cara, para o Alter 8080. Depois, a linguagem BASIC, ela foi a linguagem principal da Microsoft, né? Para o sistema operacional DOS, e depois para o sistema operacional Windows com o Visual BASIC. Mas a concepção do BASIC, ela foi para o Alter 8800, né? Em 1977, a Apple, o Steve Jobs, criou junto com o Steve Osnick o Apple II, que foi o primeiro computador popular da Apple, né? Que ela vendeu unidades desse computador, o Apple II, né? E, em 1978, a Intel já veio com essa parceria, uma parceria com a IBM, criou o processador 8086. Esse processador, essa arquitetura 8086, ela é utilizada até os dias atuais, né? Você vê em várias situações assim, ah, meu processador é x86. O que que significa? Isso significa que ele é originário do Intel 8086. Aí, em 1982, você teve o 80286, que a gente chamava de 286, depois, em 1985, o 386, 1989, o 486, né? Aí, depois, em 93, a Intel lançou o Pentium, o Pentium rebentou, teve o Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, amplamente utilizado até 2006, né? Aí, em 2006, a Intel criou o Core 2 Duo, que aí veio várias versões do Core 2 Duo. Em 2008, a Intel criou a linha que a gente conhece hoje, que é o Intel Core i7, né? Aí tem variações, que é o Intel Core i3, Intel Core i5, que aí varia a questão do poder computacional, né? Alguns tem mais memória cache, tem mais núcleos, tem mais threads, enfim. Aí você tem as variações da família, né? Mas, em linhas gerais, é isso. Em relação aos processadores atuais. Então, assim, a gente vê que o 8086, de 1978, ele é o processador, a origem dos processadores que a gente utiliza hoje, né? Em 1980, a IBM lançou o seu PC, né? Já tinha o Altair 8800, o Apple II e a IBM, que era especialista em mainframes, né? Lá da década de 50, década de 60, década de 70, ela lançou o seu PC, o seu computador pessoal, Personal Computer, né? Isso que significa PC. E ela fez uma parceria com a Microsoft. A IBM era líder em mainframes, lançou o IBM PC junto com o primeiro sistema operacional da Microsoft, que era o DOS. Foi uma parceria lá, salvo engano. A Microsoft ganhava 50 dólares por cada computador PC da IBM que era vendido. Então, a Microsoft se transformou nessa potência graças a essa parceria com a IBM, que era líder de mercado de computadores. 1981 a 1990, você tem aí, em 1982, a Compact, ela conseguiu quebrar o BIOS da IBM e, consequentemente, lançou o seu primeiro PC, que também era compatível com o DOS. Nessa época, o sistema operacional, ele tinha que ser, atualmente também, mas a grande dificuldade era que o sistema operacional fosse compatível com o BIOS da máquina. Em 1984, a Apple lançou o Macintosh, que foi o primeiro sistema operacional com interface gráfica de ícones e janelas, que é o que a gente está acostumado hoje. E só em 1990 que a Microsoft, ou seja, seis anos depois, lançou o seu primeiro sistema operacional com interface gráfica de ícones e janelas. Quando eu digo assim, teve o Windows 1, Windows 2, mas o Windows 3 é o que realmente era de ícones e janelas. E ele foi lançado em 1990. Depois teve uma versão dele em 1992, do Windows 3.1. Em 1995, a Microsoft lançou o Windows 95. Em 1998, ela lançou o Windows 98. Em 2000, ela lançou o Windows 2000. E em 2001, ela lançou o Windows XP. O Windows XP, a propósito, ele é utilizado até hoje. Nós estamos em 2019. O Windows XP arrebentou. Em 2007, ela lançou o Windows Vista. Em 2009, ela lançou o Windows 7. Hoje, o Windows 7 também é amplamente utilizado. Até mais do que o 8. Em 2012, ela lançou o Windows 8. O Windows 8 veio com uma revolução na interface gráfica. Ele veio proposto para tablets. Em que você tinha, os ícones eram diferentes. Em 2014, você teve o lançamento do Windows 10, que hoje é o sistema operacional chefe da Microsoft. É o mais atual. De 1991 a 2000. Em 1992, você teve a criação, o surgimento, o advento da internet no Brasil. Em 1994, os primeiros navegadores. Por exemplo, o Netsk Cape foi um dos primeiros navegadores. Em 1995, os primeiros buscadores. Por exemplo, não tinha o Google em 1995. O primeiro buscador, o buscador popular na época, era o Alta Vista. E também tinha uma performance muito boa, esse Alta Vista. Depois, o projeto foi descontinuado. Em 1996, o primeiro WhatsApp surgiu aí, que ele chamava ICQ, que se permitia você trocar mensagens via chat. E também o surgimento dos internet banks. No Brasil, salvo engano, foi o do Bradesco, do Banco Bradesco, um dos primeiros internet banks que foram utilizados. Em 2008, o surgimento do Google. A popularização do Google foi mais no ano 2000 do que em 1998, foi a criação da empresa. Aí mais algumas informações também, só para a gente fechar. De 2001 a 2010, em 2001 teve o iPod, que revolucionou a indústria da música. Em 2002, a internet manda larga, começou a utilizar. Em 2003, Skype. Skype arrebentou nessa época, porque ele permitia voz sobre IP. Então, isso foi uma evolução muito grande. Em 2004, redes sociais, Facebook nos Estados Unidos e Orkut no Brasil. Em 2005, criação dos pendrives, popularização dos pendrives. Em 2007, primeiros smartphones. Os Estados Unidos utilizavam muito o Blackberry e já tinha também o primeiro iPhone, que chamava iPhone original. Depois veio o iPhone 3. Em 2008, o iPhone 3, ele tem esse nome 3, não é porque teve o 1 e o 2, é porque o 3 já era compatível com essa rede 3G, que a gente conhece hoje das redes de telefonia móvel. Em 2008, sistema operacional Android, que hoje é amplamente utilizado e concorrente do iOS. qualquer smartphone utiliza o Android, salvo engano, está na versão 7 ou 8. Em 2009, o WhatsApp, mas o WhatsApp foi criado em 2009, mas popularizado no Brasil só em 2012. E de 2010 a atual, você teve em 2010 para cá uma popularização dos smartphones, as pessoas começaram a utilizar os smartphones. 2011, o Netflix, que revolucionou também a indústria do cinema. Em 2014, o Spotify, que é música sobre... que utiliza streaming, o Spotify, o Deezer, que é um concorrente do Spotify. Ele é um pouco mais antigo, e em 2014 também o Uber, que é um aplicativo de transporte de pessoas, de passageiros. Ele se instalou no Brasil. Então, aí um pouco da história e dos acontecimentos ligados ao computador e à tecnologia no Brasil. Bem, eu coloquei, tem esses vídeos que vocês podem assistir sobre a história dos computadores, que é interessante. depois vocês dão uma olhada no YouTube sobre esses vídeos. Enfim, atualmente, nas últimas décadas, nós estamos, nos últimos anos, nós estamos passando por momentos de grandes transformações na parte tecnológica, nos sistemas computacionais, mas também na forma de agir e de executar as nossas tarefas. Então, a gente hoje age de uma forma diferente. Então, a gente também evoluiu. Os sistemas computacionais evoluíram, mas as pessoas também evoluíram. De acordo com o Castro, de 2005, os computadores levaram a civilização contemporânea a uma terceira revolução. Você teve lá a Revolução Agrícola, no século XVIII, depois, no final do século XVIII, século XIX, você teve a Revolução Industrial, e hoje a gente considera que a gente está na Revolução da Informação. Hoje, você tem acesso ao conhecimento, a informação, ela é amplamente divulgada, disseminada. a Revolução da Informação proporcionou um aumento significativo da disseminação da informação. Acontece um negócio agora, em meia hora, você fica sabendo. Antes, você gastava um dia, dois dias para ficar sabendo. Uma pessoa hoje faleceu, você fica sabendo instantaneamente. Os atos do governo, por exemplo, federal, você fica sabendo de forma instantânea. o presidente emitiu um decreto lá, você fica sabendo de imediato. A Câmara dos Deputados votou uma matéria, você fica sabendo de imediato. Então, hoje a informação, ela está amplamente divulgada. Este fato aumentou a capacidade intelectual da humanidade. Hoje, as pessoas sabem mais, conhecem mais, sabem mais. Antes era mais difícil você ter conhecimento. Conhecimento hoje, ele é amplamente divulgado. Apesar da necessidade, de evolução dos sistemas computacionais e das pessoas, a gente deve levar em consideração as barreiras criadas pelo ser humano frente à utilização dessas novas tecnologias. Por exemplo, fatores como idade, falta de experiência, de contato, medo dos sistemas computacionais podem proporcionar uma barreira, um bloqueio na utilização desses sistemas computacionais. Você vê, por exemplo, isso aí são várias situações em que alguma, sei lá, um idoso tem dificuldade de utilizar o terminal bancário lá do banco. E hoje, o banco força a pessoa a utilizar. mas, você tem esse problema dessas barreiras que são criadas. E o estudo da disciplina interface homem-máquina, que é o que nós vamos fazer, estamos fazendo, ele pode auxiliar profissionais da área de informática a construir sistemas computacionais de hardware e software que minimize os impactos que essas barreiras podem provocar. Se você constrói um sistema computacional que seja de fácil utilização, que tenha uma qualidade na interface gráfica, que tenha uma, que seja, observando, a usabilidade, que ele tenha usabilidade, você está contribuindo para minimizar o impacto desses fatores. Então, isso é um dos objetivos da disciplina interface homem-máquina. Então, nas próximas aulas a gente vai apresentar os detalhes sobre a disciplina interface homem-máquina e vamos avaliar, abordar a correlação entre as formas de interação e percepção e atitude do ser humano diante dos sistemas computacionais. Então, isso é uma das coisas que a gente vai investigar e desmistificar ao longo dessa disciplina. Então, gente, é isso. Essa é a nossa vídeo-aula sobre a evolução, sobre a história dos computadores, sobre essa evolução tecnológica e até a próxima aula, vídeo-aula. Beleza? Obrigado a todos.